2021, mano, o novo já passou, fiquei loucão e dei um jet na minha quebrada Trombei os mano, já toquei na mão, firmão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso, vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso, todos os dias eu vou ficar louco Salve, salve família, estamos aqui com o campeão da BDA 226 Fim de batalha, hoje uma edição especial aí, Batalha da Consciência, certo? Com premiações especiais pra todos os MCs Uma ativação aí da Casa de Cultura Street House, projeto Expo Hip Hop Online Pela Aldir Blanc, mano E aí, você tá feliz, mano? Campeão da BDA, levou uma premiação bacana pra casa O que você tá sentindo, cara? Boa noite, Batman Mano, eu tô muito feliz, tá ligado? Principalmente por poder compartilhar momentos assim Em momentos que estão sendo tão difíceis pra todo mundo, tá ligado? E, mano, minha fita é sempre colar aqui e rimar em todo canto que eu vou É sempre por rima, tá ligado? E se a gente tá ganhando alguma coisa, glória a Deus por isso Por causa que quem rimar aí há um tempo, mano Até bem mais tempo que nós mesmos Sabe que o bagulho não é fácil, tá ligado? Aqui todo mundo vai tirar seu sonho, vai desmerecer, pá Mas colar aqui com os amigos, mandar umas rimas, pá E eventualmente ganhar, né? Fazia um tempinho que eu não ganhava É sempre da hora, tá ligado? Quantas vezes campeão da BDA? E aí, Lucão, me ajuda aí, velho Não lembro, mano Acho que umas... Onze Umas onze, né? Décima primeira, né? Onze, acertei esse pá, hein? Se o cálculo fica assim, é décima primeira Onze BDAs, parabéns, irmão Valeu, mano Aí, galera É o seguinte, mano Big Mike tá levando dois troféus pra casa Eu falei troféus a batalha inteira, mas é troféus, tá? Diretamente... Troféus Não, é troféus Troféus Eu falo... é troféus 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 Então eu tava falando certo? Então tá bom Troféus Eu falo o que eu quiser, não quero pedir permissão pra Lumena, não Fala assim, dois troféus É dois troféus, beleza? Dois troféus aí, ó F1 MDF Doze Pô, aí, mano Doze títulos, mano Da hora E olha isso aqui, mano Mostra ele pra galera, mano Bonitão, mano DJ Dunda aí, deu um presentaço pra você Esse troféu é a primeira coisa que eu falei, caralho Ai, moleque, tá ligado, hein? Então é isso, família Fim da BDA 226 Sigam o Big Mike aí No Instagram É nóis, família Obrigado de coração a todo mundo que tá fortalecendo E é isso Valeu! Pega tudo Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada